Na época que eu era estudante na Universidade Federal, a Universidade Federal existia pra gerar soberania nacional. Pra que existissem brasileiros, pessoas que nasceram aqui, que tivessem condição de desenvolver as tecnologias essenciais nesse país, né? Pra isso que existia a universidade. Porque se for pra fazer assistência social, é melhor fechar tudo e pagar FIES, que é muito mais barato. Pagar ProUni FIES. Quanto é que custa o mundo na Universidade Federal? É quatro ou cinco vezes mais caro do que você pagar um ProUni, não é isso? Tá, aí você cai na classe dos valores e princípios que pra mim hoje estão extremamente invertidos. Sabe, da criação que eu tive, cara, os valores hoje são totalmente perdidos. Mas a maioria, é isso que eu tô dizendo, foi o que eu conversei lá com... Deu até um corte bom esse que eu falei com o Igor lá, de que democracia é essa, Igor? A maioria das pessoas quer direito dos manos ou quer vagabundo na válida ou na cadeia? A maioria das pessoas quer o quê? Quer o quê? Direito dos manos? É dignidade ou é honra? As pessoas querem honra, querem vagabundo na válida ou na cadeia, não é isso? E o governo empurra o quê? A maioria das pessoas votou no ano... Hoje em dia, se tivesse o referendo do desarmamento, Foi 69% não! 69% da população brasileira, eu acho que hoje seria mais, não é isso? Liberou a arma geral? Só foi mil, né? Hein? A maioria da população... Os jornais esquerdistas reconhecem recentemente, em todas as épocas, nunca em nenhuma época da história do Brasil, a maioria foi a favor das cotas racistas, não é isso? O governo empurrou cota racista, empurrou desarmamento, empurrou direito dos manos, contra a vontade da maioria das pessoas, não é isso? Você acha que a maioria é contra a cota? A maioria você acha que é contra a cota? A maioria você acha que é contra a cota? Estatisticamente, na Folha de São Paulo, pode procurar aí, Estadão, todos já noticiaram isso, nunca houve uma pesquisa séria, sistemática, no Brasil, que a maioria das populações sempre foi contra as cotas racistas. Pô, ao meu redor, assim, eu vejo que a maioria das pessoas sempre foi a favor de cotas. É, tem que ver o pessoal que você tá andando aí, né? O meu nome é do Broda, que falou... Não, eu conheço vários cientistas, eu conheço vários cientistas que apoiam o Lula, eu digo, vem cá, velho, me diga um, aí o cara falou um cara que eu nunca ouvi falar, eu digo, mas vem cá, esse cara inventou o quê? Não sei, não é isso ou não. Mas você aqui no presídio, o cara é pau por lá pra caralho, não é isso ou não. Ali, ali calou, né, cara, ali calou. Mas você falou um trem foda lá mesmo, tipo assim, hoje a cota, ela abaixa um nível absurdo numa sala de aula, né, velho? Isso é foda mesmo, cara. Se eles precisam, eles não merecem, não é isso? Pra começar, se eles merecem, eles não precisam. Pra começar, é conversa de conversa, não é isso ou não? E a outra questão é, tem caras que tem característica de negro e vão ser considerados brancos, como aconteceu agora, porque não tinha áudio no vídeo do cara, porque o cara devia ser um bolsonarista, devia ser um opositor ao governo, não é? Se o cara for o da patota, ele vai ser considerado negro. Se não for, ele vai ser considerado branco, não é isso? Além disso, tem a injustiça de que houveram escravos brancos e houveram senhores de escravos negros. Aí você tira a cota do descendente da escrava sexual do senhor de escravo negro pra dar pro descendente do senhor de escravo. Porque normalmente, quem se utiliza dessas máfias, quem se utiliza de meios ilícitos, são os descendentes daquelas pessoas que estão na máfia, que têm o controle da máquina desde sempre, não é isso? É, a hora que eu falo, assim, dessa parada de sala, assim, é porque realmente você tem que estar numa universidade, numa sala de universidade por merecimento. Pois é. Você tem que ter... Ó, lutei, eu passei num vestibular, num Enem, eu consegui a nota de entrar aqui dentro, eu tô aqui por mérito meu. Agora, se coloca uma pessoa lá que não tem o mérito de entrar, não tô nem falando de cor, o cara realmente vai baixar o nível da sala. O professor, ele tem que se adequar àquela turma lá. A sociedade brasileira tinha que decidir pra que existe universidade federal. Na época que eu era estudante na universidade federal, a universidade federal existia pra gerar soberania nacional. Pra que existissem brasileiros, pessoas que nasceram aqui, que tivessem condição de desenvolver as tecnologias essenciais nesse país, né? Pra isso que existia universidade. Porque se for pra fazer assistência social, é melhor fechar tudo e pagar FIES, que é muito mais barato. Pagar ProUni FIES. Quanto é que custa o mundo na universidade federal? É quatro ou cinco vezes mais caro do que você pagar um ProUni, não é isso? Se for pra fazer assistência social, meu irmão, é melhor fechar as federais, ou não? É muito mais econômico distribuir FIES e ProUni, ou não? Mas o que eles baseiam hoje é... Você concorda com mim? Quanto custa um aluno na universidade federal? É três, quatro, cinco vezes o preço de uma privada, não é isso? É bem mais caro. Pô, você se professor aí dando duas matérias, ganhando 20 mil por mês, hein? Mas o negócio é que aí, é que o complexo foi bem articulado demais, então você vive esse processo aí há anos. Não é só vamos resolver dessa forma, porque primeiro que a narrativa é construída pra que a galera engule e aceita isso aí com naturalidade, né? Quando vem alguém pra tentar fazer alguma forma de subjetiva, e quando você propõe, por exemplo, cara, vamos pagar pro cara fazer o que ele quiser aí, isso aí é muito mais barato mesmo. Só que, aí às vezes ele fala assim, não, mas aí você perde a pesquisa, aí você perde o cara lá do interior que não tem capacidade de chegar. É construir pra manter a galera no mesmo ninho, entendeu? Você não vai sair daquele buraquinho que você tá, não. Então... Então...